Ok, o que é que o Almistron Marinho mandou pra todos nós? Vamos ver, Scooby-Doo chegou encantando as mamães e crianças de pedreiras Nesse final de semana no Mix Mateus A alegria teve pula-pula, piscina de bolinhas, algodão doce e muitas vendas de fraude Scooby-Doo Olha aí, viu? Tá vendo aí, Almistron? Tá vendo aí, Almistron? Olha aí, Almistron, liga aí no canal 9, viu? Aí da TV Ouro Vivo, que o Zé Cirilo tá vivinho aí no ar Não é não, Fred Maia? Só vivinho aí no ar, todo mundo ligado em pedreira, atriz e dela Ligadaço aí na nossa TV Difusora, Almistron Grande, Almistron, abraço pra você, querido amigo Almistron também vai somar conosco, né? Com alguns vinhos aí para ser sorteado no dia das mães Na nossa festa lá no Yacht Club de São Luís, tá bom? Ok? Ok, vamos lá Vamos ver aqui o que tem de novidade aqui para a gente mostrar para os nossos telespectadores Cadê a nossa VMF Outdoor? VMF Outdoor, um abraço a minha amiga Georgia Meu querido amigo Bacelar Neto, tá aí o telefone da VMF, né? 988459577 Esses Outdoors que você tá vendo aí, espalhado em algumas ruas e avenidas de São Luís Todas são da VMF A empresa que tem os locais mais prioritários para você fazer com que o seu negócio cresça O seu negócio aumente as suas vendas nos Outdoor que pertencem nos locais estratégicos Com a nossa VMF Outdoor, tá bom? Olha a Jéssica de Barreirinha Grande abraço, Jéssica Ligadinha com a gente aí, né não? Jéssica de Barreirinha, né não? Espera aí que eu tenho que mandar mais um abraço aqui Não, o que foi que a Delma mandou falar aqui? A Delma disse o quê? A feca do boi... Ah, é sábado Ei, Delma Ei, Delma, minha querida amiga Você mora no meu coração, viu Delma? Viu, Delma? Você mora aqui, ó, viu? Sábado, no Boi da Maioba Show com César Nascimento Até seis da manhã que esteve aqui conosco Que aqui foi entrevistado semana passada Grande abraço, Delminha Grande abraço ao pessoal da Ambev Ao meu amigo Radion Meu amigo Fernando da Ambev, né não? Eita, que lá na feca das mães Você vai tomar aquela cervejinha geladinha, né não? Olha aí, Graça Baby, rapaz Tá aqui, rapaz Olha aí Até aqui nos ajudou o Senhor Olha, você sabe que Graça Baby tem duas lojas Uma na Rua de Santana e outra no centro Na Rua Grande, né? Rua de Santana e Rua Grande Você tá vendo aí, ó Rua de Santana e Rua Grande Você tá vendo aí, ó Viu? Tá vendo aí, não tá? Graça Baby, olha aí, ó Viu? Rapaz, agora tem aquelas promoções, né? Promoções Vamos mostrar as promoções da Graça Baby aí Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Vamos ver as garra Cadê? Cadê Graça Baby? Você tá vendo, ó Olha aí, ó Mês das mães Graça Baby A cada R$ 100,00 em compra Você concorre a um berço 2 em 1 Mais um kit de berço, aí, ó A cada R$ 100,00 de compra Atenção, mamãe Você que tá esperando o seu neném Você que tá querendo comprar um quarto mais bonito aí, né não? Não é legal? E cadê a outra promoção dela? Tem essa e tem uma outra aí, ó Cadê? Tem essa e tem uma outra promoção Aí, ó O bebê conforto, ó De R$ 360,00 por R$ 249,99, né não? Que legal, né não? Cadê o nosso Tadeu do Maré de Lua, rapaz? Olha a galera que teve esse final de semana no Maré de Lua Meu amigo, lá na Litorânea Ficou feliz ao ver esses pratos aí, olha aí, ó Olha os pratos aí, dá uma olhada Olha aí, ó Olha os pratos, olha aí, ó Maré de Lua Dona Rosa, meu amigo Tadeu, aí no Maré de Lua Olha aí, ó Meu amigo, olha os pratos maravilhosos Tem que você com água na boca Olha essa caldeirada aí, ó Maré de Lua, meu amigo Tadeu Olha esse peixe a delícia aí, ó Peixe a delícia, rapaz Olha aí, peixe a delícia, tá vendo aí, ó Olha o caranguejo aí, maravilhoso, né? Maré de Lua, Tadeu Grande abraço a você que tá ligadinho conosco aí no Maré de Lua Vamos lá Cariocas marcham pela legalização da maconha Como é que é isso, rapaz? Deixa eu ver aí Vamos lá Milhares de pessoas participaram da Marcha da Maconha em Ipanema, no Rio de Janeiro Esta é a 18ª edição da manifestação Os participantes têm motivos diferentes, mas todos pediam a legalização da maconha no Brasil Para alguns, a mudança na lei ajudaria a reduzir os índices de violência no país Eu estou aqui porque eu acredito que uma das origens da violência é a política proibicionista Só facilita a vida dos traficantes de drogas, dos traficantes de armas e de quem corrompe setores da polícia e de autoridades Pais de crianças que precisam usar a substância como medicamento também estiveram na marcha A gente está aqui hoje, tanto para pedir uma regulamentação nacional ampla Para que as pessoas possam cultivar, cultivo em cooperativa Para que tenha medicamentos fitoterápicos distribuídos na rede pública, no Brasil E também como uma forma de celebração da vida pelas crianças que a gente vê Que tem melhorado e que tem ganhado qualidade de vida com o uso dos extratos de canábis A Marcha da Maconha no Rio faz parte de um movimento internacional que pede a legalização da droga Alguns defendem a permissão do uso medicinal e outros querem também a legalização do uso recreativo da maconha Legaliza por Marielle e pela vida de todas as mulheres Legaliza por Marielle e pela vida de todas as mulheres